As práticas de meditação, de equilíbrio, então milenarmente a yoga fala do nirvana, o budismo fala do samadhi, a acupuntura fala do equilíbrio yin-yang, a homeopatia fala desse mesmo equilíbrio da nossa força vital. Então nós perguntamos assim, vocês estão bem? A gente consulta o nosso eu interior. Estou. Não, estou mais ou menos. Estou ruim. Então essa sensação de saúde seria uma avaliação desse equilíbrio bioelétrico que o seu corpo está produzindo. E a gente vai ver coisas fenômenos. Um homem magnético. Esse camarada se encosta o metal nele e cola. E cola mesmo. Não é brincadeira não. Então tem umas coisas que a gente ainda não sabe. Até eu gosto muito daquela frase, né? Dentre todas as coisas que um dia o homem virá a conhecer, a última certamente será ele mesmo. A gente ainda tem uma série de mistérios nossos para a gente conhecer. O que a gente faz com o campo magnético? Melhora o equilíbrio do nosso organismo. Então quando a gente usa uma câmera magnética, a gente pode melhorar o corpo em quê? Em tudo. Mas a medicina odeia falar que melhora tudo. Falou que melhora tudo é charlatanismo. A gente é um todo. Mas o que houve? Mudou o mundo. Todo mundo tem convênio. Então está doendo o teu pé? Você vai no ortopedista. Daí ele te dá voltarem. Daí você fala, doutor, acabou com o meu estômago. Vai para o gasto. Dá o gasto, pede endoscopia e te dá o meprazol. Daí você vai lá e fala, putz, não está legal. Agora apora o meu intestino. Não, agora você vai no prócter. Vai fazer uma colonoscopia. E vai. E vão te mandando um para um, para um, para um. No fim você foi em 10 médios e você fala, e agora? Eu tenho um monte de remédio, o que eu tomo? E o cara faz assim. Não vou tomar mais porcaria nenhuma. Daí ele melhora. Então, tem uma grande máxima em medicina que a maioria das doenças melhoram com o médico, sem o médico e apesar do médico. E as aplicações de campos magnéticos atuariam tentando um equilíbrio natural, por incrível que pareça, elas são muito mal vistas pela medicina ortodoxa. Por quê? Ah, imagina, como é que o cara não vai passar no ortopedista, no neurologista, no vascular, é horrível. Entendeu? O corporativismo da medicina vai odiar essas coisas que melhoram tudo. Por quê? E cadê o Royal de te pagar disso aí? Vocês viram agora a palhaçada da gripe suína. Inventaram uma doença. Compraram a Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde é vendida porque está lá. Os donos da Roche, da Ciba, da Bayer, está todo mundo. A porcaria da gripe suína, ela matou, ou mata, 30 vezes menos que a gripe comum. Bom, mas peraí. Se a gripe comum mata 30 vezes mais, por que aparecia no Jornal Nacional? Olha um caso no Rio Grande do Sul, um caso no Paraná, um caso. Por quê? Para vender Tamiflu. A Roche, por trás disso, pagando grandes somas de dinheiro, queria vender Tamiflu. Vendeu. Só que daí o Tamiflu fazia mais mal que a doença. Tiveram que suspender. E agora? E agora? Então a gente fala vacina. Fizeram uma porcaria de vacina. Ah, porque o Brasil comprou. Essa vacina está financiando a campanha da Dilma. Custou 1 milhão e 800 mil dólares, uma vacina comprada da França, que os franceses não tomam, não são burros. Os médicos e a população francesa se recusam a tomar. A gripe suína é cobaia. Ninguém sabe se ela funciona. Nunca foi usada. Nunca uma vacina foi feita de uma forma tão rápida e dá o que dá. Tem vários problemas colaterais com qualquer vacina. Isso aconteceu em 76, nos Estados Unidos, quando foram para a Guerra do Golfo e o pessoal tomou 200 mil vacinas, porque o Saddam tinha arma química, nuclear, bacteriológica, tinha tudo. Só que o Saddam não tinha nada. Então, eles envenenaram os soldados e teve aquela síndrome da Guerra do Golfo. Então, quem destruiu o próprio soldado americano foi o americano, vendendo vacina para o governo. Olha que loucura. E isso se chama política de saúde. Política e merda é a mesma coisa, é sinônimo. Vocês estão vendo, né? É a mesma coisa. Então, quando nós fazemos essas aplicações, que são muitas vezes criticadas por quem não conhece, não tem noção, que a maioria dos médicos, a maioria das pessoas, não tem noção. Você fala de uma coisa, ele não tem noção. E ele critica. Um exemplo real disso foi quando o doutor Atkins inventou uma dieta, chamada dieta de proteínas. Quer emagrecer? Corta carboidrato, come proteína e ponto. A sociedade médica americana ficou louca. Vai morrer todo mundo de colesterol. Vai matar todo mundo. E tudo no produto americano era fat free, sem gordura. O americano foi engordando, engordando. Tem bunda desse tamanho. Os caras estão tão gordos, até o legal. As minhas clientes mais gordinhas, elas vão para os Estados Unidos e falam, nossa, lá eu era a Miss. Você sabe que a regra é assim, você está gorda anda com as amigas mais gordas. Quem olha as três e fala, aquela do meio magrinha ali, ajuda muito. A referência ajuda muito. Então, fat free, fat free, o americano engordou como nunca. Porque o cara não come um pacotinho de pipoca, ele come um pacote de pipoca. A batata frita, o super big size Big Mac de oito andares, né? Então, o Atkins brigava com isso. A sociedade americana criticou o homem 40 anos. 40 anos. E hoje, a dieta de Atkins é uma maravilhosa dieta de equilíbrio orgânico. Impressionante. Falaram mal, falaram mal, falaram mal. 40 anos. Vocês lembram? Nossas avós faziam o quê? Ovo com banha, comia manteiga e leite gordo. De repente, leite mata, ovo mata, manteiga mata. Tem que comprar o quê? Aquela química, aquela pasta de água. Tem até ácido sulfúrico na composição da margarina, né? E mudou, não podia, não podia e hoje agora pode de novo. Me enganaram durante 10, 15 anos que eu não podia e hoje de novo pode. Então, vocês veem como é políticas que são implantadas para enganar as pessoas e as pessoas vão. E o mais sacana não foi isso. O doutor Atkins, ele estava em Nova Iorque, porque ele teve o Atkins Center que fez benefícios impressionantes em muita gente. Então, os dados que ele obteve foram maravilhosos. E foi imposta, então, que aquilo existia. Ele estava em Nova Iorque, escorregou numa calçada, caiu de cabeça no chão. Foi internado. Estava com traumatismo craniano, tomando cortisona, tomando... Ficou durante mais de 3 meses internado. E morreu de acordo devido a essa infecção, desse trauma craniano. Você sabe que teve repórter que foi fotografar o homem na UTI, tomando cortisona durante mais de mês, para dizer que, haha, o Atkins morreu gordo. Olha onde chega. Olha onde chega. Então, querem denegrir de qualquer forma as coisas, quando não vai de acordo com a opinião geral das pessoas. Então, as ações que vocês conhecem do campo magnético, a gente usa o quencobil, a gente usa a máquina. Eu uso bastante com acupuntura, joelho, braço, dor na mão, LER. Então, isso é um caso de LER, onde a gente usa o quencobil e a acupuntura junto. E a gente consegue resultados interessantes. A gente tem aplicações que eu gosto de fazer um reforço com ímãs de alta. Esses ímãs são de 5 mil gauss. Brincou, ele corta teu dedo de tão forte que ele é. Ele atravessa a mão, inclusive fica legal, dá aquela frequência, dá uma vibração enorme em cima. Tem efeitos muito bons também, dor e tal. As aplicações localizadas. E hoje, uma coisa que a gente estava falando, né? O que chama muito a atenção. A homeopatia, a acupuntura, uma série de plantas que todo mundo sabia que funcionava. A medicina falava que não funcionava. E está acontecendo de novo, agora, com o que a gente conhece. Magnetismo e a depressão, os estados emocionais. Então, agora, algumas pessoas tinham ido fazer exame de ressonância magnética. E após fazer o exame de ressonância magnética, aquelas pessoas se surpreendiam que elas tinham uma melhorada de humor, sono e estado geral. E falavam para o médico, olha, eu fiz o exame e melhorei. Pô, fez o exame e melhorou? Isso não existe. O que tem no exame? A ressonância magnética tem um senhor campo magnético. Daí, a medicina oficial resolveu, então, testar. Pô, será que melhora? E começou a ter uma série de estudos mostrando que realmente melhora. O campo magnético, ele ativa áreas que estão quiescentes em áreas cerebrais, melhorando o quê? O metabolismo, melhorando a transmissão neuroelétrica, fazendo um equilíbrio daquela área que estava ruim. Vocês imaginem a mente como um grande galpão que está tudo meio escuro. O campo magnético vai lá e, pum, faz clarear. E a pessoa volta a ter o seu equilíbrio, volta a ter a sua melhora. Só que, para chegar a isso, ah, tem que ter um protocolo aprovado pelo Conselho Federal de Medicina. Tem tanto impedimento? Nos Estados Unidos, qualquer médico pode fazer o protocolo de tratamento, apresentar, ele pode ser cientista. No Brasil, você não pode fazer nada. E agora, de dois meses para cá, piorou mais ainda, com um novo código de ética médica. Chama-se o quê? Um novo gestapo instalado no CRM, proibindo fazer tudo. Daí estão vendo casos e mais casos de pessoas que melhoram muito. Mas a gente já faz isso. Até o Cozuca acompanha isso comigo. Há mais de 20 anos, eu... Não, essa ainda não. Eu já fiz demonstrações, já apresentei palestras, que eu via no meu consultório. E até antes do Prozac, antes da paroxetina, que o uso de campo magnético melhorava estados de depressão. Só que, depende de onde você fala, você é louco. Isso é cultismo. Isso é besteira. E a gente vai ver agora campos muito fortes. Até esses campos são de uma ação muito... São 5 mil volts e tal. Que bobiou, eles também podem produzir alguns. Se não for bem posicionado, bem localizado, pode produzir sequelas. E se a gente tem todo um histórico, que como nós já falamos, do sol, da lua, que influencia muito as pessoas, teoricamente a gente não precisa ter uma coisa tão forte. O próprio quem cobiu o nosso, já vai fazer um efeito. Só fazer mais sessões. Por quê? Porque não há essa necessidade. Com esses campos de altíssima força, mas também com certos distúrbios, eles são mais rápidos, é lógico. Mas como todo mundo sabe, tudo que é muito rápido não é muito bom. Se o cara perde 10 quilos em um mês, não é tão saudável quanto ele perder 10 quilos em 2, 3 meses. Entendeu? Então a gente sabe que o corpo não gosta muito dessas coisas. Então hoje tem uma grande moda. Está assim o must, o uso de campos eletromagnéticos contra depressão. Até a brincadeira, a paciente, ela estava assim, daí ela fez o tratamento, ficou assim. Melhorou um pouquinho. Então o protocolo é o mais simples possível. você usa o quem cobriu na cabeça. Aquele campo magnético. É lógico que eu prefiro a câmera. Lógico que tem muito mais quem cobriu. Mas o uso, 30 minutos durante 10 sessões, é impressionante a mudança que a pessoa tem. clareia o porão mental que ela tem lá. E ela dá uma senhora mudança. Ela realmente tem efeitos. Observáveis aonde? Na cara. Está na cara. Porque como é que você mede o humor? Como é que você mede o bem-estar? Como é que você descreve o suco de laranja? Você não descreve. Você toma e sente. As sensações são muito individuais. E os resultados dessas aplicações estão sendo muito interessantes. Então esse gráficozinho já não nem vale mais nada para mim, porque é muito velho. Mas eu falo dele há 20 anos. Onde até, por incrível que pareça, foi num auditório da Sanofi, lá em São Paulo, que hoje é a farmácia Buenos Aires, que eu apresentei uma primeira vez para um grupo de amigos da Horta Molecular. Que a gente tem algum tipo de médico que é aberto. Ele fala, nossa, que legal, o que você faz? E tem aquele outro que fala, esse cara é charlatão, tudo besteira. Então normalmente o pessoal da homeopatia, da Horta Molecular, é um pessoal que tem uma mente aberta. Que bacana, vamos ver, vamos testar. E tem aquele, normalmente aquele camarada, o pior médico que existe é o oncologista. Ele nunca dá alta, ele dá óbito. Então ele não acredita em nada. Ele dá óbito para todos os pacientes dele. Então ele é o descrente. Então nada funciona, nada existe. E a gente via que a sensação de melhora que a pessoa tinha, entre 0% a 100%, eram coisas interessantes, eram coisas altamente significativas. pessoas fazendo 10 sessões, 10, 80% de melhora, 8, 100% de melhora. Como sempre, tudo, tem gente que não melhora nada. Tem gente que, a comida está uma delícia, ah, eu não gostei. O vinho está, ah, não, acho que está azedo. Tem sempre esses, tem. Mas é aquela história da minoria, né? Tem os 10% para cá, 10% para lá, e os 80%. Mas, esse é um, hoje para mim, é um marco histórico do que a gente veio vendo no decurso dos anos com resultados extremamente objetivos. A mesma coisa, porque, o que é a depressão? Ela está ligada à tensão, está ligado a todos os outros distúrbios à nossa volta, né? E a gente vê as melhoras. O próprio pânico. O pânico é um acúmulo das tensões. Se vocês forem ver hoje, houve um aumento tremendo do medo de viajar de avião. Por quê? Porque não cai um avião. Quando cai um, cai 500. Eles falam 500 vezes na televisão. Morreu a menininha, morreu o casalzinho que ia em lua de mel, morreu a família inteira, sobrou. Nossa, aquele lado psicológico vai entrando. O nosso porão mental vai acumulando e a gente entra no mecanismo de trauma. Você vai viajar, não é que você está pensando, mas o inconsciente traz tudo aquilo e você fica com medo. Então, é impressionante o número de pessoas que passaram a ter um receio, um certo pânico de avião. Alguns não conseguem nem viajar por causa da mídia. Vocês viram agora, se sua filha falar, vou sair com um cara novo, é o Bruno. porque só fala do Bruno, só fala de esquartejar, matar, vocês viram, é todo dia, em todos os jornais, mais de meia hora. Está todo mundo, filha falou que vai sair, nossa, está uma coisa. Então, tem uma criação. Você sabe que há distorções, então, isso é uma brincadeira, onde a gente vai ver o camarada com o celular, com o cigarro, então, esse é um defiche, é um indiano bem adaptado à vida moderna, ele está querendo se matar. E até a gente brinca, que essa ação dos medicamentos, que a gente pode combater muito a ação dos anti-inflamatórios, com coisas naturais, e isso pode dar um equilíbrio, uma ação muito boa no corpo das pessoas. E o poder magnético, todo mundo conhece. Então, eu vou dar umas dicas aí que acontecem no dia a dia. O menininho vê um peito, pode ser da estátua, mas ele vai lá. Olha só, o amor no poder magnético, né? Então, é um amor aí. Olha, na política, também ele existe. tem coisa que a gente olha assim e fala, nossa, né? Olha lá, poder magnético. O zóio vai, né? Opa, olha aí, olha aí. E aqui, estão vendo o patinho? Olha lá o patinho, que bonitinho. Mas o magnetismo do olhar, ele olha outra coisa. Então, nós temos algumas coisas que são muito, muito simples, que podem melhorar a nossa saúde, das pessoas que a gente conhece, com procedimentos simples. Toda vez que a gente pensa simples, a gente não se complica. Até o grande segredo de viver bem é pensar simples. Tem gente que, até nós aqui, todo mundo lembra? Quando a gente casou, vamos casar. Ai, será que vai dar certo? Será que eu vou comprar um apartamento? quando vê a notícia do primeiro filho, putz, será que eu vou conseguir criar? Eu vou pagar a escola? Primeiro era a fralda, né? Na nossa época, a fralda descartável era cá. Pensou muito, estraga. Você vai, vive simples, as coisas mudam, a gente tem um equilíbrio e as coisas se transformam. Então, nós podemos usar com um simples aparelho, uma ação de equilíbrio no nosso organismo, mudar bastante a nossa vida e hoje, depois de muito caminhar, porque isso é tudo milenar, a ciência hoje está corroborando aquilo que a gente vem falando há tanto tempo. Tá bom? Então, era isso para dizer. Obrigado. Espero que aprenderam alguma coisa.